O tempo firmou na Baixada Santista e os bombeiros puderam atuar melhor nas áreas afetadas pelos temporais dessa semana. Hoje, três corpos de uma família foram retirados dos escombros em um dos morros que deslizaram em Santos. No início da manhã, os bombeiros encontraram a laje da casa. Debaixo estavam os corpos do casal e da criança de quatro anos. O que favoreceu foi as condições climáticas, então a chuva realmente parou. E a localização da laje. Os corpos dos outros dois filhos da mulher já tinham sido retirados. Foram as últimas vítimas localizadas em Santos. Com isso, as equipes de busca concentraram os esforços em Guarujá. No Morro do Macaco, mais de 70 casas foram interditadas por riscos de novos deslizamentos. Nesse ponto, as equipes tentam localizar o bombeiro soterrado quando tentava resgatar uma família e um assessor da Prefeitura de Guarujá que auxiliava o bombeiro. A maior parte dos desaparecidos está no Morro da Barreira, o ponto mais atingido pelas chuvas. Hoje, as máquinas maiores começaram a escavação nos pontos mais altos e dois corpos foram encontrados no bairro. Ainda são 37 desaparecidos. Com o solo muito mais solidificado, a gente tem que entrar com a máquina. E ela consegue acessar já o ponto principal onde os cães determinaram um odor que pode ser ali uma vítima. Neste sábado, militares do Exército chegaram para ajudar na triagem das doações na escola municipal onde estão os desabrigados. São tantas doações que os produtos estão sendo divididos por categoria. Nessa sala de aula aqui, olha, ficam só os alimentos não perecíveis que estão sendo distribuídos em cestas básicas. Agora, aqui no corredor da escola, olha, estão os brinquedos. Olha a quantidade de brinquedos que foi doada. Dos 253 desabrigados que estão aqui nessa escola municipal, 110 são crianças. Para ajudar, voluntários de grupos de teatro se apresentaram na escola. Uma iniciativa para aliviar tanta tristeza. Militares do Exército, Militares do Exército.